Estou aqui mais uma vez Pra te pedir o teu perdão Sei que errei, te entristeci Também feri teu coração E a dor que aprisiona minha alma É tão grande que eu não posso suportar Por isso estou aqui Entrego minha vida em teu altar Eu me arrependo Toma os pedaços do meu coração Em tuas mãos Oh Pai Perdoa-me Eu me arrependo Já não sou digno de ser chamado Filho teu Humildemente Sim, te venho te pedir Perdoa-me Sei que errei, te entristeci Também feri Também feri Eu me arrependo Não posso mais viver Eu me arrependo Eu me arrependo Já não sou digno de ser chamado Já não sou digno de ser chamado Filho teu Humildemente Humildemente Venho te pedir Perdoa-me 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 Perdoa-me